A Número Regimental Declaro aberta a oitava reunião ordinária da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Solicito aos parlamentares que façam seu registro de presença. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior. A considero aprovada e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimentos do deputado professor Irineu. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que a esta sobrescreve, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea C, do requerimento interno, seja formulado voto de congratulações com o Festival Gastronômico Brasil Sabor, pela sua 14ª edição, e por fomentar a gastronomia em Minas Gerais. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação ao senhor Ricardo Rodrigues, na rua Fernandes Tourinho, número 500, terceiro andar, Belo Horizonte, CEP 30112000. Sala das Comissões, 3 de junho. Assinado, deputado professor Irineu, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, indaga os deputados, em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, alínea 3, parágrafo 3, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado à Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Universidade Federal de Ouro Preto, à Universidade Federal de Juiz de Fora, e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, em Santos Dumont, pedido de providências para que firme, em termos de parceria com a Fundação Casa de Cabangu, com vistas ao desenvolvimento do Museu Casa de Cabangu, administrado por essa instituição. Sala das Comissões, 6 de junho de 2019. Deputado Coronel Henrique. Em votação. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado que este subscreve, nos termos regimentais, seja encaminhada à governadoria do Estado em Belo Horizonte, pedido de providências para manutenção da entrega da medalha Santos Dumont. Honraria é criada pela Lei Estadual 1493, de 16 de 10 de 1956, e que se destina a premiar o mérito cívico de pessoas e entidades que se destaquem por sua contribuição ao desenvolvimento e progresso da aviação do país. Sala das Comissões, 4 de junho de 2019. Assinado, deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O deputado que a este subscreve, requer a V. Exª, nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado, regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo em Belo Horizonte, pedido de providências para apoio técnico à Fundação Casa de Cabangu, em Santos Dumont, para desenvolvimento museológico do Museu de Cabangu, administrado por esta instituição. Sala das Comissões, 4 de junho de 2019. Assinado, deputado Coronel Henrique. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago aos deputados se alguma matéria seria apresentada nessa fase. Sim, Sr. Presidente. Fique à vontade. Obrigado. Bem, como a nossa comissão é extraordinária de turismo e gastronomia, eu gostaria de, aqui, solicitar nos termos do artigo 100, etc., etc., que seja realizada audiência pública para debater a importância da cachaça mineira na gastronomia do nosso Estado. Sr. Presidente, a Secretaria de Estado de Turismo e Esporte diz que a cachaça está entre os itens mais lembrados dos turistas que vêm em Minas Gerais. Então, seria de bom ouvido que nós fizéssemos aqui essa audiência, porque, na gastronomia, a cachaça se faz presente, elevando o sabor de muitos pratos, inclusive. Não é só para beber, não. Da mesma forma, no turismo, pois cidades são reconhecidas pela fama de sua cachaça e, portanto, atraem os olhares de apreciadores e também de possíveis apoiadores. Então, seria a nossa audiência, gostaria de participação de todos aí para essa audiência pública, seria muito importante para a comissão nossa. Não tenho dúvida nenhuma, deputado Mauro Tramonti. Em votação, o requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. No requerimento aqui também, no artigo 100, Presidente, nós requerir, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, a Belo Tur, pedir de informação sobre o conteúdo do dossiê encaminhado à Unesco, para a candidatura desta capital a título de cidade criativa, que elevará mundialmente nossa gastronomia por consequência do nosso turismo. Por que nós estamos fazendo esse pedido aqui? Para que eles nos informem, porque, segundo o portal Belo Tur, Belo Horizonte acaba de cumprir a primeira etapa para o reconhecimento como cidade criativa da Unesco pela gastronomia. Terça-feira, dia 4, agora, foi entregue um dossiê de candidatura da capital mineira à designação. O documento, Sr. Presidente, e nobre professor Cleito, acompanhado de cartas do Poder Executivo e de instituições gastronômicas de relevância nacional, será avariado agora pela Divisão das Nações Unidas, Comissão Nacional para o Unesco no Brasil, no Ministério das Relações Exteriores. Portanto, por que a gente está fazendo esse pedido aqui? Considerando a relevância das informações levantadas aí nesse dossiê, pedimos o conteúdo da Belo Tur para conhecimento da nossa comissão aqui, para subsidiar nossos trabalhos também, diante da importância, da importância de adentrarmos nos liames da nossa gastronomia nacional. porque nós, apesar de termos aqui a Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, seria muito interessante mandar essa cópia desse dossiê para que nós pudermos nos interar também de tudo isso, que eu acho de superimportância, para que possa, inclusive, aumentar o nosso trabalho, aprimorar o nosso trabalho nessa comissão, que, por enquanto, é extraordinária, mas com muito trabalho e determinação, nós vamos fazer ela virar aí uma comissão permanente. E essas informações vindas da Prefeitura, que a gente torce e tem certeza que Belo Horizonte vai ganhar esse título aí das Nações Unidas, já pensou que, para nós, como seria interessante nós termos aqui em mãos um dossiê desse, que vai para as Nações Unidas para ajudar os trabalhos da nossa Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia? Por isso nós fazemos esse pedido aqui. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, nobre professor Cleiton. O excelente requerimento, também atuante, competente e querido deputado Mauro Tramonte, em votação o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Por questão de ordem só, Sr. Presidente, para informar que a cidade de São Lourenço teve um festival lá, em São Lourenço agora, e a nossa comissão foi mencionada lá, pelos trabalhos que nós estamos fazendo. Já dá para ver que a comissão, nobres colegas, já está começando a surtir, já está começando a ser seu peso dentro do Estado de Minas Gerais. E nós estamos recebendo aqui inúmeras manifestações de vários órgãos, de várias cidades. Olha a importância dessa nossa comissão, que eu repito aqui que nós vamos fazer história em Minas Gerais com essa nossa comissão aqui. Eu não tenho dúvidas. Atualmente, com essa falta de recursos em todo o nosso país, e nós temos, tendo consciência que o turismo precisa de muito pouco recurso para gerar renda, gerar emprego, eu não tenho dúvidas que, com a nossa boa vontade, com ideias de parceiros, nós faremos história e nós estamos só iniciando uma caminhada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Agora, cumprida a finalidade da reunião... Mas é só para a próxima semana, nós vamos lá no... Aqui, olha. São Lourenço. É 20 a 22 de junho, tá? Estão convidando a gente para ir lá. 22 de junho. Teremos. Essas são uma das vantagens... Das vantagens da nossa comissão. Comissão orçamentária. Os convites são distintos da nossa. Muito bom. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da área...